Meus amigos, dia 26 de outubro, estou ao lado do nosso amigo Telvane Frazão, que está, neste momento, lançando o edital da Lei Aldeblanc. Esse edital vai poder proporcionar a todos os fodoenses a ordem de R$ 827.251,30 para apoiar produtores de eventos, músicos, espaços culturais, dança popular, afroclórico, cultura afro-brasileira, artistas prático e prêmios. Prêmios aqui como Mestre Ribinha, Ribemunins, Zeli Gomes e Mestre Vida do Varão. O edital está lançado agora, dia 26, e vai até o dia 6 de novembro para você, codoense, que quer ter esse benefício financeiro, fazer suas inscrições e poder receber esse benefício. Assim que o dinheiro chegar, nós iremos liberar para todos os produtores de eventos. Obrigado.